MÚSICA 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 Estar esperando As competições chegarem Se nós pudermos aí Dentro de viabilidade financeira Responsabilidade A gente vai tentar Ainda qualificar Talvez uma, duas posições Não mais que isso Agora Também vale frisar Que Essa mensagem pra fora Que eu repito Dizendo que o Galo Tem uma situação financeira Privilegiada É completamente distorcida Pelo contrário Pelo menos Desde que cheguei aqui As diretrizes São pra enxugar para reduzir custos, para enxugar elenco para tentar negociar atletas e a gente sabe que o mundo vive numa pandemia então não é simples você ter o desejo de estabelecer lá X milhões em venda de atletas isso não vai acontecer esse ano esquece não tem a menor possibilidade disso acontecer, então você tem que trabalhar para uma das premissas que eu considero fundamentais, se for para contratar um atleta e comprometer os salários e as imagens dos atletas que estão eu como diretor de futebol não vou trazer para mim não tem reforço maior, porque fui atleta partido do princípio que nós já temos um bom elenco, que isso fique claro se for para comprometer o fluxo mensal que diz respeito aos compromissos com funcionários atletas eu vou ser sempre uma voz contrária a avançar naquilo que a gente não tem não está programado no nosso fluxo vocês podem ter certeza absoluta inclusive Rodrigo tem uma mensagem do nosso amigo inscrito aqui do canal e seguidor Sebastião Francisco ele mandou um superchat até dentro disso que você está respondendo falando que a gente escuta boatos de jogadores tipo Borré realmente vem um atacante de peso ou é só um boato aproveitando esse gancho que você está falando o Borré é um nome que ultimamente vem sendo especulado não só no Atlético vem sendo especulado também no Grêmio Palmeiras segundo as informações da imprensa chegou perto de contratar e muitos dos torcedores até assistiu uma live sua ontem lá no Bica Galo e você deixou claro que a intenção nunca é ludibriar o torcedor e não gerar aquela esperança para não ocorrer uma frustração mas esse nome só para a gente arrematar essa parte respondendo a pergunta do Nicola do Borré existe o interesse do Atlético em contratar esse jogador já que é uma grande oportunidade de mercado e estar aí dando sopa como gostam de dizer os jornalistas então vamos lá duas coisas uma é a questão técnica que realmente é um atleta de ponta conquistou quase tudo nos últimos anos ainda jovem só que não tem a mínima possibilidade essa história de que porque o jogador vai ficar livre que ele vai assinar um pré-contrato não significa dar sopa eu não vou ficar aqui por uma questão ética e por aquilo que é o meu trabalho ficar divulgando os valores pretendidos pelo atleta e pelo seu agente mas é uma aquisição então assim gente eu sei que o torcedor tem a ansiedade tem a necessidade mas não é um futebol manager que a gente vai ali compra e vende isso não é o conceito primordial do futebol o futebol é você ter as engrenagens funcionando bem dentro do campo não é uma questão de mercado e nem confundam a função do executivo como sendo essa como disse o Giovanni antes não é se for apenas isso então abriu janela vem o executivo fechou janela vai pra casa não dá e eu já volto a dizer deixar claro de novo não trabalho dessa forma outro ponto aí se divulga muito por que será que esses clubes que consultaram a situação do Borré desistiram pergunto a vocês algum motivo é porque ele não é bom jogador é porque ele não ganhou é porque ele não interessa então gente olha eu acho que o Galo fez muitos investimentos bons investimentos eu diria excelentes investimentos mas nós já nós temos um time não vamos gerar uma expectativa que nós vamos conseguir montar que o recurso ele não tem fim o recurso tem fim sim pro Galo e pra qualquer clube que minimamente trabalhe de forma responsável entendeu gente não dá pra ser diferente tá nós vamos tentar melhorar sempre mas eu não vou vender ilusão não dessa forma não vai não será e o Borré é caro sim é caro desde o ano passado quando faltava um ano e meio pra encerrar o contrato dele e é o mesmo é o mesmo caro de hoje faltando três essa é a verdade e aí responde pro pessoal eu vou assistir fora da live a respeito dessa história do Jamerson porque meu aqui em São Paulo o Corinthians já meio que desistiu já entende que não tem condição financeira e que tá perdendo essa disputa pro Atlético fala um pouquinho sobre o Jamerson pra gente por favor obrigado também no meu canal o Jamerson é um jogador identificado com o clube também encerra o seu contrato entendam ele encerra com o Corinthians encerra com o Mônaco então muito provavelmente a partir daí ele vai ter que fazer as suas escolhas em relação ao seu futuro é é um jogador que que goza de prestígio dentro e fora do clube com o torcedor também não existe essa negociação que dizem em São Paulo que afirmam em São Paulo não existe essa negociação até por uma questão de regulamentação se nós tivéssemos uma negociação avançada com o Jamerson certamente nós estaremos comunicando o Corinthians desse fato então não existe agora minha obrigação também como eu falei eu tenho que saber de tudo das opções das possibilidades dos números como eu disse do Borré anteriormente se eu não tiver a par de tudo que movimenta o mercado bom eu vou estar pecando numa das atribuições do diretor executivo que é justamente prospectar o mercado como a gente define mas é a mais pura verdade mas nesse momento é isso que existe é um jogador que ele ele goza de prestígio é bem avaliado no clube mas não tem negociação em andamento pelo menos até agora que pode ser sobre isso que pode ser tentando vão vânt vânt fe Sônia vânt 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 E aí